Fala gente, vou tentar gravar um vídeo pra vocês aqui mostrando aqui a cidade que eu tô morando e tramando daí. Essa aqui é a área do centro, eu saí um pouco mais da área do centro, mas vocês vão ver ali tem uma rua mais movimentada e depois a gente vai andando até em casa se tiver, se eu conseguir né, porque eu não tô tendo onde prender aqui na bicicleta o celular, vamos tentar botar na mão, beleza gente, vamos lá. Pra vocês conhecerem. Não sei qual tem um barulho de vento aí pra vocês, mas vocês vão olhando aqui as casas aqui, os prédios e tal, tá, e depois a gente vai lá pra dentro pro bairro que eu moro, beleza? Aí vocês vão conhecendo um pouquinho, eu tô com uma mão só aqui né, porque vou ter que arrumar um jeito de prender aqui na bicicleta o celular, gente. Eu posso gravar outros vídeos de outros lugares daqui pra vocês, isso aqui é mais o caminho de casa mesmo, já saindo do centro. Vocês podem ver que de dia já praticamente tem pouco movimento, ali no centrão mesmo tem um pouco mais de movimento, mas mesmo assim aqui é bem pouco movimento essa cidade. E, peraí, pra frear e parar com uma mão só, meio ruim. Pô, devia ter ido ali, mas beleza. Vamos lá em frente aqui. Vocês podem reparar que aqui não é uma casa, tem um muro alto, tá? Ó, é tudo essa gradinha aí, padrão. Tá, não tem muro alto aqui não. Vamos entrar aqui já, já. Andando aqui pra ficar ali no carro atrás de rir. Foi mal, gente, tive que dar uma segurada aqui. Peraí. Então, gente, aqui é a rua da igreja, tá? O nome dessa rua é a rua da igreja. É mais movimentadinha ela. A igreja é aquela azul que tá ali na frente ali. É aquela que eu vou de vez em quando. Não sei se dá pra vocês verem. Aí daqui vamos tentar ir direto até em casa. Mas eu tenho que dar uma jeito de prender esse celular na bike, gente. Mas vamos lá. Aqui é a prefeitura, daqui que tu tá mandando aí, ó. Tá? Isso aqui é a prefeitura. Beleza? E vamos entrar nessa rua aí. Pra cair lá pra dentro, lá do meu bairro lá. É... Porra, é complicado com uma mão só no freio, gente. Aliás, no freio só, né? Porque vem carro atrás. Ali na frente já passa um monte de movimento. Isso aqui é a entrada dentro do pessoal da prefeitura. quando você tem que resolver alguma coisa aqui na prefeitura. E aqui já começa a ficar tranquilo o movimento. Enquanto... Enquanto mais lá pra dentro, agora... Mais tranquilo. Você pode reparar, como eu falei, cara. Casa aqui, ó. Casa aqui... Não tem muro, tá? É só essa gradinha padrão aí. Vocês estão vendo. Aqui é bem seguro. A cidade é boa, gente. Tá? A cidade é bonita, é boa, é segura. Sabou o telhado dessa casa aí. Sei lá o que que aconteceu. É... E tá pra ver um temporal aí. Entre hoje e amanhã, gente. Fica ligado aí. Pra quem estiver vendo o vídeo na data que eu tô postando, né? Vamos ver se eu tenho memória específica no celular pra gravar esse vídeo até em casa. Tá? Quem lembra das bikes lá em vez de Israel, gente? Bicicleta elétrica. Jael. Agora é... Rio Grande do Sul, Tramandaí. E bicicleta... Pedalando. Mas tá bom pra caramba, tá? Ajuda pra caramba. Se tiver aqui no mercado, alguma coisa assim que eu fiz ali, ó. Vou ter que parar por causa do carro que tá vindo aqui atrás. Vou parar não, tá? Peraí. Aí eu tive que parar porque tava vindo um outro carro dali. Ah, se eu soubesse que ele não ia vir. É... Seguinte. Ele tava vindo um carro de um lado e outro carro de outro. Peraí. Deixa eu... Tentar sair daqui porque aqui é uma subidinha. Com uma mão só. É ruim. Ah, vamos lá. Cara, eu tenho que dar um jeito de... Arrumar um lance aí pra prender o celular lá pra vocês. Lá na frente, onde não tem mais nada, vocês tão vendo? É a praia. É nessa rua aqui que eu tive síndrome de pânico. Lá perto da praia. E tipo, você não vê ninguém. Bom, agora você praticamente não vê ninguém, né? De madrugada. E eu tava com síndrome do pânico. Nossa, deu ruim. Aqui já começa a entrar no meu bairro. E agora que vocês vão ver quase mais ninguém me envi. Diz isso... Acho que é, Tiago, agora duas horas da tarde, tá gente? E vai reparando, ó. Não tem muro alto, tá? Só grade. Só essas telinhas aí. Isso é bem padrão daqui. Não sei se no sul todo. Pelo menos aqui nessa cidade aqui é assim. É um vídeo que não tem nada a ver com Israel, né gente? Mas é que eu falei. Vou começar a soltar algumas variedades aqui também de vídeo. As lives à noite. Continua normal, tá? E de dia, de vez em quando, eu vou soltar um vídeo ou outro pra vocês aí variado. Com assuntos variados. Entendeu? Hoje é dando uma volta. Aqui por Tramanda aí. E agora no meu bairro. Entrei aqui no meu bairro agora. Ó, ninguém, ó. De noitão, cara. De noitão nada, cara. Tipo oito horas da noite, vocês já não vêem ninguém lá. Entendeu? O mesmo padrão aí que vocês estão vendo de gradezinha. Mas eu tô só com uma mão no guidô, né? Meio que preparado aqui no freio. E a outra ali não dá porque não tem. Tem que comprar um suportezinho. Lá já é, eu tinha. Não sei onde é que tá. Sumiu. Um suportezinho pra botar no guidô. Aí, cara, pular pro lado da praia. Também gravamento pra vocês. Mostrado o que é. Só desculpa pro vento aí. Deve tá meio bravo, né? Que nem eu falei. Tá pra entrar um temporalzão. De hoje pra amanhã. Tá muito quente. Já tava começando a esfriar. Já tava fazendo treze graus madrugada. Doze. Titi não tava passando dezenove e vinte. Mas entrou uma frente quente aí. Vocês podem pesquisar aí. Entrou uma frente quente. E... Fora de época. E ainda tem um ciclone no mar. E que agora vai... De hoje pra amanhã vai entrar uma frente fria aqui. Na parte da Argentina e Uruguay que não é tão longe daqui. Já bateu o vento. De cento e trinta por hora. Não. Não. O ônibus foi na Argentina e no Uruguay. Mas é um marco móvel. Tá tranquilo. Tá bonitinho. Mas a parte da solidão é bravo. Vocês podem ver. Tem ninguém. Então... De noite menos ainda. Olhando assim. Vocês olham lá. É bonito. Tá bonitinho, cara. Só que a parte da solidão quebrava. Não consigo... Conhecer ninguém aqui assim. Quando você vai no mercado ou uma coisa assim. Na farmácia. Você só vai comprar as coisas. E o pessoal tá trabalhando. Então você não faz ninguém. E aí... Eu vou ver se eu edito esse vídeo hoje mesmo pra vocês. Se eu não editar hoje no máximo amanhã tá. Tá no canal. Quer dizer amanhã. Quer dizer amanhã. Pra mim. Hoje. Pra vocês. Porque vai tá saindo. E aí. 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 A gente fala. A gente fala. pra mim. Tá. O YouTube ativou essa função. Então quem quiser. Ser o primeiro aí. Deixa um valeu aí. Clica ali que você vai ver o que que é. Tá. Pode doar de dois até cinquenta reais. Então você. Se você quiser dar a forcinha aí. Obrigado. Tá gente. É isso. É nóis. Forte abraço. E teu Pix também. Tá gente. Obrigado pela força aí gente. Tamo junto. De noite a gente fala na live aí. E tá quente pra caraca. Valeu gente. Abraço.